Tomara que chova, três dias sem parar Música Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água, três dias sem parar Música Me prometo, eu ando cheia Quando toda minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canta Me canta, é pensar E lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Música Me prometo, eu ando cheia Quando toda minha vida Ninguém quer acreditar Trabalho não me canta, me canta, é pensar Que lá em casa não tem água Nem pra cozinhar Tomara que chova, três dias sem parar Tomara que chova, três dias sem parar A minha grande mágoa é lá em casa Não tem água, eu preciso me roubar Música 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 Música